É, BMzona, abastecida, mais ou menos, né? Coloquei os 50, já dá pra brincar. E agora, oficialmente, de GoPro 12 e microfone. Então agora eu posso falar mais baixo, mais tranquilo, conversar bastante com vocês. Rapaz, vamos assim. 50 deu... Ah, modificou. Olha lá, a quilometragem deu uma atualizada. Então vamos comigo. Vamos de bigzona. GoPro 12, nem Superviews, Hyperview agora. Aquela estabilização monstra, mas que perde um pouco, né? Daquela realidade, da trepidação. As GoPros de antigamente, elas tavam uma realidade de velocidade diferente dessa. Que tremia bastante, né? Aquela GoProzinha 3 Black, quem lembra? No! Pensar que a gente já tá pra lançar a 13. Cê tá doido. O mercado, né? Não para. Não pode parar. E vamos dar um rolezão de R1250. Vamos tirar tudo agora? Agora, controle de tração, off, tudo off. Aí ele fica off, off e aceso ali no cantinho. Agora sai que sai daquele modelo. Bruta, bruta, bruta. Brincadeira que ela fica sadia. Tem uma mochilinha dessa do iFood que eu comprei esses dias. Justamente pra poder gravar vídeo, mas eu não gravei ainda. Eu quero poder gravar pra vocês. É bem legal. De foguetão e mochilinha do iFood. Essa conta não fecha, né? Calma aí, tia. Aí o cara para o trânsito todo. Pra fazer a manobra. Tá tudo certo, tudo bem. Tem que fazer, né? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O corredor com ela não é muito forte, né? Por mais que ela tenha bastante mobilidade, o corredor com ela não é interessante. O motorzinho aqui é grandinho. Aquele motovlog raiz pelas ruas de Goiânia registrando as cenas. Essa aqui é uma avenida famosa, né? Avenida T9. Goiânia tem muito disso, né? As ruas com números. As ruas tem o nome de números. Já é comum, né? Pra gente que tá aqui, óbvio. Mas, por exemplo, T9, T63, T2, T1... São avenidas. Cara, eu fico com receio de empinar nessa moto e estragar a traseira dela. Nossa Senhora, ela tem um paralama aqui que é muito baixo. Vou mostrar pra vocês. Olha lá onde que é, ó. Então, é muito arriscado. E tá sujo, hein? É muito arriscado. Empinar e pegar a esparada minha. Aí eu nem coloco ela pra jogo. Certo mesmo é tirar, né? Mas não é o objetivo dessa moto. Tchururururu... Tchururururu... Na opinião de vocês, por que que o YouTube caiu, será, tanto, né? Galera, tá mais na rede social rápida. Celular. Dificilmente alguém para pra assistir um vídeo longo no YouTube. Os tempos mudam, velho. Tem que readaptar o conteúdo. Tem que readaptar o conteúdo. Tem que readaptar o conteúdo. Olha oixe. reduz em rapaz deitou ali viu porque não dá pra ter perspectiva pelo vídeo mas nu se tivesse de fora ia ficar bonito aqui é mais fácil de apoiar e eu ando bem tranquilo nela em relação a altura eu tenho 1.77, 1.78 não sou alto mas também não sou baixo então pra mim é suave não tenho dificuldades em relação a ela ser grande bora? então vamos o semáforo lá tá fechado vamos suave com... cadê? aqui essa parte é a mais divertida dessa moto piloto automático você tá doido? muito bom que moto suave nossa senhora o cardan deixa o rolê muito suave também não tem corrente batendo não tem relação sabe? muito bom então fica muito gostoso de andar só o barulho do motor e do vento mas agora tipo já estamos trazendo uma cont genius eu não sei tem que o toque um й desde amegos apoi tudo quando eu que seu seu ิ quem m que crios E aí